Iris Rezende, do MDB, chegou para votar no Colégio Marista às 8h20 da manhã. Sozinho, ele se dirigiu até a sala de votação e gastou menos de 3 minutos para votar. Como tem 86 anos, o prefeito de Goiânia atendeu uma recomendação do TSE de que as pessoas do grupo de risco com mais de 80 anos votassem primeiro. Na saída, Iris falou da importância do voto mesmo em época de pandemia. Eu que já vivi tanto regimes diferentes sem valorizar a democracia. E o ponto alto da democracia é o povo escolhendo com as suas próprias mãos os seus governantes. Iris Rezende também falou sobre como o próximo prefeito vai receber a prefeitura. Vamos entregar uma prefeitura absolutamente normal, perfeita para o nosso sucessor. Iris Rezende disse ainda que tentou junto ao Congresso Nacional mudar o dia das eleições aqui na capital por causa da pandemia do coronavírus, mas sem sucesso. Onde estão os candidatos? Ninguém sabe. Quais as mensagens de cada um? Ninguém tem. Ninguém teve oportunidade de falar com o eleitor. Iris Rezende não quis revelar em quem votou. E sobre a possibilidade de um segundo turno, ele disse que o melhor seria esperar. Não vamos falar a hipótese, não vamos acontecer essa votação hoje. Depois nós falaremos se porventura ocorrer.